Imaginação guiada para desenvolver a confiança em si mesma e não dar espaço para os pensamentos negativos. Vamos iniciar. Basta que você pare. Pare um pouco. Deite-se ou sente-se. Deixe o ar entrar pela respiração. Sinta atentamente o seu corpo, dos pés à cabeça. Fique atenta e relaxe. Use a sua imaginação. Sua mente, agora, constrói um quadro mental, onde você se vê em sucesso, realizando tudo. Sua mente procura desenvolver essa ideia. Use a sua imaginação. Inspire e expire levemente. E veja todos os obstáculos como se fossem miniaturas. O medo, bem pequeno. A raiva, bem pequena. A tristeza, em mini tamanho. E a frustração, minúscula. Agora, sinta que todas as energias que necessita estão fluindo para dentro de você, na forma de grande força para enfrentar a vida. Deixe que essa ideia gere energias de transformação em sua mente, atravessando a sua mente, tocando no seu corpo físico, trazendo um alívio. Sinta esse alívio. Inspire levemente e expire levemente. Você começa a estruturar um modo de pensar que vai influenciar decisivamente e positivamente a vida da sua família, dos seus filhos. Você se sente segura, você é brilho puro e está se libertando de todos esses obstáculos. Inspire e sinta que esses obstáculos, na forma de medo, raiva, tristeza e frustração, começam a desaparecer da sua mente, porque você os enfrentou. E agora, nesse momento de auto-observação, necessário para a sua inovação, todo esse ar que entra na sua inspiração, recai em todas as suas células físicas, trazendo energia de segurança, trazendo energia de renovação física também. E você sente um alívio físico. Percebe, inclusive, que não há mais uma dor, que ela desapareceu. É a confiança que se estabelece em você. E então, sua imaginação gera uma imagem de força. É você forte, caminhando rumo à sua vitória. E você se imagina completando as atividades que você começou no início, atividades produtivas, atividades de segurança, dispondo dessa ampla fonte de energia. sinta essa energia de confiança, de intimidade com você mesma. E você, agora, usando a sua imaginação, se vê de mãos dadas com a sua família, se ligando em amor profundo e em paz a todos, filhos e familiares. Inspire levemente. Perceba-se que seu corpo aceita essa energia plenamente. Fluindo através da sua personalidade, renovando sua mente e organizando seus pensamentos. Sinta que essa energia recarrega sua vitalidade mental como uma bateria. Você está recuperada. E toda a sua natureza vital é o sol. Bem brilhante. Seu corpo e sua mente estão fortalecidos. Inspire profundamente. Deixe o ar sair. Sinta seu corpo levemente. Abra bem devagar os seus olhos. E permaneça com essa energia de paz e de segurança. Fim, Sinta seu corpo de Deus. Legenda Adriana Zanotto